Vem no meu coração E o cara bota a palhacação Pensa lombada E o jeito que eu te sei É alcançar com você Deliciosa O jeito que eu dar Maliciosa O modo que eu dar Morena é supecado Vem dançar em Portugal Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou querer parar Eu vou, eu vou Eu sou de frente Eu vou querer parar E o jeito que eu te sei O jeito que eu te sei Eu vou, eu vou Eu sou de frente Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou, eu vou Boa noite! Boa noite!